Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! E eu sou o Piano Nathel e hoje a gente vai mandar beijo pra duas crianças. Duas crianças? Um deles... Não é três? É três! Três crianças! Porque tem gêmeos! Gêmeos? É! Ah, não sabemos se é gêmeos. Ué, mas é irmão e irmã. É isso aí, é verdade. Um deles é o Gustavo, mas ele é mais chamado como Gustavo Nathel. Como assim mais chamado? Ele gosta de ser chamado... Ah, ele gosta de ser chamado de Gustavo Nathel. É isso aí, o Gustavo é o filho da Gisele Barcelos, eles são de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ele adora você, Pietro. Até pede pra mudar o sobrenome dele pra Gustavo Nathel, cara. O que você acha disso, hein? É, porque o nome dele, na verdade, é Gustavo Felipe. É, e ele gosta de ser chamado de Gustavo Nathel. Porque o meu nome tem Pietro Nathel. Gente, um abraço, tudo de bom pra vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. É um beijo e abraço no fundo do seu coração, Gustavo. É isso aí, Gisele, tudo de bom pra você. Obrigado por mandar aquele recadão pra nós. Também nós queremos mandar um abração pro Júlio e pra Júlia. Eles são de Guaraneses, Minas Gerais também. Não sabemos o nome dos pais, mas só sabemos que é o Júlia Júlia. Deve ser os irmãozinhos com o mesmo nome, que show de bola, né, Pietro? Receba um beijão, um abraço do Pietro Nathel. Um beijão branco no fundo do seu coração, Júlia e Júlio. Isso aí, gente. Se você chegou ao nosso vídeo, não deixe de avaliar o nosso vídeo. Deixar aquele like e porra, né? Pra valer o vídeo. Exatamente. Também se inscreva no nosso canal. Vai lá, aperta o sininho das notificações pra receber nossos vídeos. Que são postados de segunda, sábado, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã nós sempre postamos um vídeo bem topzera. Também segue a gente nas redes sociais, que a gente deixa os links aqui na descrição. Que é o Facebook, Instagram e TikTok. Isso. Está aqui na descrição. Os links, vai lá e segue a gente. A gente tem colocado uns conteúdos bem topzera. E bora pro vídeo, Pietro. Ficou bem topzera. Vai com topzera. Cara, o que você vai fazer com isso aí, velho? Ah, trouxe um monte de vídeo que a gente fez o vídeo. Que vídeo? Mas essa hélice está tudo destruída, velho. Queimou tudo essa hélice, né? Eu queimei, mas eu também vou usar ela. Você vai usar o quê? Essa hélice também. No quê que você vai usar? E essas outras hélices do chão aí, cara? O que você vai aprontar com isso aqui? Está vendo também? Essa aqui, ó. Sim. O que você vai fazer? Eu vou colocar duas... Duas hélices em ventiladores. Ah, não dá certo. Duvido se dá certo. Duas hélices? É, se não consegue, não dá pra pôr. Ah, você sabia que tem que ter também um piracóptero? Piracóptero. Que piracóptero, cara? Ah! Ele fica girando no ar. Eu vou testar primeiro essa com essa. Ah, é? Uhum. E como vai ficar, será, hein? Essa está tudo destruída, hein, cara? Nossa! Cheio de negócio. Queimou, né? E aí... E aí... Aí deu certo, Pietro. Conseguimos, né? Sofrimento, né? Ah, precisou de um cara macho aí pra fazer isso aí, né? Vai fazer um barulhão só aí, porque esses arames aí cantam. Vamos lá, liga pra nós ver. Será? Ó, galera, gambiado, Pietro. Vamos ver se vai dar certo aí, ó. Ó, que show de bola! Ah, Pietro, nem para aí, ó. Duas Ls, galera, aí, ó. Uau! Nossa, ficou um marrom com o do Flash, com o do Capitão Amélio. A estrela realmente sumiu. Sumiu, né? É que tá... Colocou aquelas paradas na frente ali que... Que tampa a frente. Ah, e, Pietro, mas não ficou tão veloz, não, né? Não, é. É, duas Ls fica pesado, né? Ô, também a gente colocou as alhas quebradas. Ah, é? Vai dar pulando, 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 pulando. Fiz que a luz. Agora, eu não tô fazendo pra gente ficar assim. Vou desligar por trás, porque é perigoso. Perigoso? É. É, não tem tanto perigo assim, não. Isso aqui não tem nada de perigoso. É papelão. Aí, Pietro, ficou top, hein, cara? Nossa, aqui o Alan chegou. Olha o que que o Alan... Olha o que que aconteceu com o Alan. Aconteceu nada. Não, ele esticou assim. Ele não bate no chão, mas ele... Ele vai fazendo uma tremidinha. É? É, ele vai puxando pra você pro lado. Uma puxada, né? É uma puxadinha. Olha aqui. Aqui virou caiovão do dia que a gente fez. Olha, gente. Olha como é que ficou. Ele vai girar. O que que você colocou aí? É só esse, mas eu achei que vai ter que pôr alguma coisa atrás. Por quê? Alguma coisa atrás, ó. Não precisa. Não, é que daí ele vai ficar... Ele vai tá... Vai tá girando aqui, ó. Aqui o outro ele vai tá girando. Tá. Olha que loucura! Olha! Olha isso. Olha que loucura! Olha que loucura! Olha isso, gente! Isso daqui. Ó, galerinha. Se vocês querem fazer isso na casa de vocês, chama o papai e a mamãe, porque... porque... se você for fazer isso, você pode se machucar. Olha só isso. Olha isso. Ó, sabe por que tá fazendo esse barulho? Porque aqui, ó, tá solto aqui. E daí essa hélice tá mais pra frente. Cara, o que que você vai fazer agora, hein? Agora a do Thor vira um pedacinho. Um pedacinho? Não vira. O que que você vai pôr mais agora? E agora eu vou pôr essa ali e essa aqui e essa aqui. Ah, essa é uma hélice normal, né? O que que será que vai dar, hein? O que será que vai dar? Aí tá pronto. Vamos ligar, então. Ó, agora... Essa é perigosa, hein? Perigoso? É, agora é perigoso. Ai, 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 ai. Só que a gente é o cara dos testemunhos. Ah, nós fazemos uma doideira, né? Vamos ver o que vai acontecer com a hélice do Thor. Ó lá a hélice do Thor. Ó lá! Ai, girou junto, velho. Que louco! Olha o barulho que faz. Normal, né? Hã? Não tá vendo um pedaço, não. Achei que ia explodir. Você achou que ia fazer o quê? Achei que ia fazer esse aqui. Legal. Mas ficou top! Primeiro a gente viu essa daqui, depois a gente viu só a gulha ali, e depois essa daqui. Ficou top! Ah, é? Ai, não. Dá pra testar essa daqui. Isso aqui. Vamos ver, então. Coloca lá pra nós ver. Coloca lá pra nós ver. Eu logo vou pôr outras. Coloca as outras quebradas pra nós ficar pulando. Ih, ó. Essa do Thor não para. Nossa, a do Thor é muito boa. É que essa da... É, como aqui não tá presa, a do Thor, porque o eixo ainda tá solto. Então daí... Vamos usar essa quebradinha aqui. Hum... E aí, ó. 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 Ah, girou, ó Mas que preguiçosa Que preguiçosa Ela, ela veio Opa, da cima Mas sabe qual é? Parece essa daqui que fica pesada É? É muito pesada Sabe por que fica... Nossa, cara, você viu que só, que estranho, né? É, que estranho, eu já sei por quê Porque fica batendo aqui É, pode ser, pode ser Opa, 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 opa E aí